E aí pessoal, beleza? Mais uma gigabilidade Warhubits. Então, vamos aqui, né? Tipo, vai ser a mesma coisa, vou estar sempre jogando várias vezes até aparecer um robô novo. E paralelo, estou fazendo aqui os upgrades. Então, todos os vídeos eu estou colocando assim. Tudo bem, vai ficar enjoativo? Sim, mas é... É o que acontece, né? Tipo, talvez eu possa cortar alguns vídeos assim durante a evolução para não ficar assim tão repetitivo. Pois é, né? Mas não sei, eu decidi gravar para gerar conteúdos buffer, né? Quando eu não estiver produzindo vídeo. Mas vamos lá, vamos para mais uma gameplay. Oh, that match! That match! Mostra a sua cara! Que coisa, cara! Que coisa! Que coisa! Aí! Vai sozinho, não! Olha o cara lá sozinho. Aê! O Curufus! De repente aparece aí, né? Sei lá. Deixa eu ajudar os meus amiguetes. Ó, eu dei um Serafim. Odeio aquele cara com escudo, cara. Eu preciso comprar aquele negócio que fura escudo. Deixa eu ajudar os meus amiguinhos. Eu tenho um Serafim. Olha o cara. Ó, a gente também tem o Serafim. Vamos ajudar Matar, isso Ah, mano Aê, Serafi O robô mais apelou nesse Deixa eu ajudar meu amiguinho Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Yeah Vai, vai, vai Vai, 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 vai Cara, sai da linha de frente, cara Ah Ah É that match, cara Ah, mano Escudo do Cacildes Acho que eu vou me matar pra usar o Serafi Ah Ah Estou sem Energy Back Moi Agora vocês vão conhecer o meu Serafi Ah Vamos ver Fala Fala F**k me s... Aê! Morio! E aí E aí E aí E aí E aí E aí 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 Temukannya anda Tecuar, tecuar Eu vou ajudar ela para a esquerda Acho que eu vou ajudar ela para a esquerda Oh, robô gigante Ah Ah, vacilou Vacilei, vacilei, vacilei Ah Robô gigante Pô, só tem Titã, cara Vai morrer, vai morrer Titan Slayer Titan Slayer Ah Nessa Fudeu Ah Ah Eu calculei mal Vocês vão conhecer o meu Titan Ah 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 Como sou mal Ah I'm so evil Ah Vai morrer Ah Eita Eita Vai Ganhamos! Ganhamos! Que beleza! Nessa, mano! 8 kills! Vamos coletar aqui. Yeah, yeah! Oh, acho que dá pra abrir um baúzinho, cara. Vamos ver o baúzinho. Oh, dá pra abrir um baúzinho. Vamos ver o que vai vir. Manda um piloto. Oh, a nossa era, eu já tenho. Vamos aí. Manda um piloto aí, bom pra mim. Ah, não quero arma, cara. Mil. Mas eu preciso de 10 mil pra abrir aquelas porcaria. Oh, deixa eu ver aqui, oh. Pra colocar um negócio bom aqui. Ó. Twistor. Ó, tem umas armas boas aqui. Mano. Enquanto isso, tô juntando ouro, né? Pra ver o que que eu faço. Se eu compro mais um slot. Eu não sei. Eu acho que mais um slot não vale a pena, cara. Porque... Ou compro um piloto, não sei. Então, vamos... To the battle. Só vou jogar uma orinha. Acho que é deathmatch. Ah, dominatron. Do do do. Dominatron? É, dominatron. Que ninguém venha na direita. Aê. Que maravilha, cara. Que maravilha. Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Yeah. Oh, fudeu. Deixa eu ver se tá vindo alguém. Deixa eu ajudar aqui de cantinho. Ajudando cantinho na surdina. O cara nem sabe por que eu tô aqui. Que bocó. Morre, 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 morre. Ah, acabou. Acabou o muniça. Ah, não, velho. Vai, 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 vai. Isso. Filha da Pops. Vai, vai sumir o radar dele. Hum, agora sim. Vai morrer. Vai sumir o anti-radar dele. Ah, vai sumir o anti-radar dele. Ah. Abriu o teu escudo. Ah. E aí. Aí Aí eu vou ter que sair daqui, cara. Estou sendo cercado. Qualquer coisa eu pulo fora. Vou ajudar lá, meu amiguinho. Vai ter dois. Isso! Vamos cercar nossos anomegos. Opa, tem laser. O robô gigante. Sai daí, cara. Sai daí, cara. O robô gigante. Mata, 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 mata. Aê! Ah, o robô com escudo, cara. Yeah! Vai, 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 vai. Vai! Eu atirando só de longe aqui. Só na surgina. Yeah! Vai! 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 Ah, mano. Deixa eu fugir daqui. Eu preciso de Enerdepark. Oh! Roubou com escudo. Ah, achei que acabou o escudo, cara. Vai morrer. Aê! Ganhamos, cara. Ganhamos. Ganhamos. Avança, gente. Avança. Enquanto eu fico aqui. Na surdina. Eu vou ter que ajudar os meus amiguinhos. Ganhamos. Aê! Ganhamos, cara. Ganhamos. 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 Nem precisei usar o Seraf. Ganhamos. 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 Ganhamos! Ganhamos. Eu não sei qual eu pego. Do Titã. Eu tô entre... Eu tô entre Yao Ming Ou Minos Self Repair Minos Eu tô entre o Minos e o Yao Ming Mas cara, junta mil vai demorar pra Cacildes E vocês vão também reclamar Porque só façam a mesma gameplay Pô, não tem robô novo, cara Ah, fela Sai daí, cara Sai daí Acomodei esses lasers Sai daí, cara Você tá indo sozinho, mano E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vai morrer, 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 vai Ah, mano Eu fiz besteira De nascer próximo Ah, pickpets, mano Eu não vou entrar, não Ah, mano Dois, cara Não dá Ah, esse já veio cagado Ah Pelo menos eu consegui juntar uns Dois mediones Acho que eu vou comprar um robô novo, cara Já que eu tenho dinheiro sobrando Acho que eu vou comprar um robô novo Que tenha velocidade Mas que não tenha nenhuma habilidade Cara, não veio ninguém aqui Eu tô fofo Nossa, eu já tenho O Seraphim Eu vou devagar Vou usar o pulo pra fugir Mas eu acho que esse Esse tá cagado também Ah, mano Tá de brinques, cara Solta esse laser não, cara Isso Isso Vem me ajudar Vai, vai lá Ah, meu Big, 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 big benches Isso Vai lá Vai, vai lá Ah, buceta, morri Que bosta, morri Sai, caralho Os caras tudo com medo, mano Mano, dois Ae, matou um Mano, dois Mano, dois Mano, dois Mano, dois Que bosta, morri Acho que já era Mano, dois Mano, dois Mano, dois Vamos lá. Agora só é duelo de titã. Perdemos. Cara, acho que eu vou comprar um robô novo. Eu tenho dinheiro. Oh, 10 platina. Que maravilha. Do The Store. Vou comprar um robô rápido. Olha, 58. Gepard, não. Não vou comprar um robô. 30. Dash, não. Falange Mode. Eu tenho Justice, 49. 32. Stealth. Natasha, 35. Já comprei essa bosta. Não gostei. Comprei esse aqui também. Não gostei. 32. É muito lento. Over, talvez. Não tem, cara. É tudo ouro. Pequipetes. Não tem ro... Ah, mano. Não consigo comprar robô. Só lixo com... O resto é ouro, cara. O jogo tá me fudendo, cara. O jogo tá me fudendo, cara. O jogo tá me fudendo, cara. Quero juntar mil pra pegar esse baú. Ou será que pegou seis desse? Eu não sei. O jogo tá me fudendo, cara. O jogo tá me fudendo. Ai, que bosta. Eu tenho Sera. Ih, fiz besteira. Morri, 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 morri. Eu arrisquei. Eu arrisquei, mas... Eu arrisquei. Iê, consegui matar como? Como? Sai, porra. Ah... Como eu consegui matar? Como? Quem que tá soltando o morteiro, cara? Cara, eu tô tudo cagado aqui. Ah, mano, maldito Seraf. Seraf. Ae. Ai, fela. Ai, mohei. Ai, ai, ai. 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 Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Fua! To fudido, to fudido! Sai, 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 sai! A bosta! Aí! Eu também tenho o robô gigante! E aí! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que bosta. Filha da pula. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos. Bom, vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Então é isso, gente. Valeu!